Podcast Paulinas, conectado com você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica de leitura que poderá ser a sua próxima leitura. Compreender e acompanhar a pessoa humana. Manual teórico e prático para o formador psicoespiritual. Escrito por Alessandro Manente, da Paulinas Editora. Bem, acompanhar as pessoas em seu crescimento psicoespiritual significa não somente ajudá-las a se conhecer, né? Mas também conferir ordem e unidade ao que gira em torno do centro vital que cada um livremente escolheu para si. É uma atividade que exige uma teoria, uma estratégia e também uma série de técnicas. Uma teoria que lhe informe como funciona a pessoa humana e se tratando de acompanhamento psicoespiritual como é a pessoa cristã. Portanto, noções de psicologia psicodinâmica e de antropologia cristã. É necessário ter uma estratégia, ou seja, reconhecer onde o cliente se encontra atualmente e por conseguinte elaborar um plano de ação curto e de longo prazo que contém os objetivos e os modos de entrar na vivência desse cliente a fim de justificar as ações que pouco a pouco serão adotadas. O livro aborda também técnicas operativas, ou melhor, discernimentos prontos para o uso, podemos dizer assim, aos quais recorrer conforme a necessidade no momento presente. No rastro dos elementos teóricos essenciais, o livro ilustra em detalhes e com exemplos concretos os métodos mais comuns para esse tipo particular de intervenção. Como dar início aos colóquios, como coletar os dados, como enfrentar as resistências. O objetivo é duplo, interceptar as questões que se escondem na descrição dos fatos e se familiarizar com a complexidade da dimensão interior das pessoas. Saiba mais sobre esse livro no site paulinas.com.br Visite-nos e conheça nosso catálogo Acesse nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil e ouça lá os outros programas que já colocamos na rede Encerramos aqui mais um Paulinas Podcast conectado com você Esperamos por você no nosso próximo programa Acesse nosso site www.fema.org 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 Obrigado.